Boa noite, moçada, de Jaguaraçu! Prazer a ser festa com vocês nesta noite. Sejam bem-vindos ao show do Guilherme Santiago, certo, meu irmão? Certo demais, menino! Tudo bom? Boa noite, de Jaguaraçu! Vem com a gente! Vem com o meu povo, vai! Sai do show, vamos embora! É cavalo pulando e é todo rodando Quero queivam cara, da galera dmitando Quero queivam cara, da galera dmitando Quero queivam cara, da galera dmitando E eu... É o povo gritando e super bem para a luta Santão adiando e batendo palma Todo mundo além e pretendo reunião Aqui não tem lugar pra santa o somidão Eu só trouxe alegria e cheguei agora Se tiver a tristeza, vou meter a esfora Na fureira levantada, subindo pro céu A valeta linda, o doutor é cruel Na merda que vagar, o povo faz cantão Quero todos lidar, o chão do chacrão Na merda que vagar, o povo faz cantão Quero todos lidar, o chão do chacrão Só tá começando a chacrar Você dar o meu cabalho e causar um par de esfora E um campeão, já quebra tudo por beijão Meu cabalho, você não sabe o que vai tudo ter Já vou lhe dar embora, negar um par de abasão Você dar o meu cabalho e causar um par de esfora E um campeão, já quebra tudo por beijão Meu cabalho, você não sabe o que vai tudo ter Já vou lhe dar embora, negar um par de abasão E esse mentira, vira de um campeão Eu fui com o coração, não vai chorar o doidinho Saudade, querido, sim, verdade, ela te odia Não, meu amor, eu não posso ter alegria Com o carinho do caralho, eu sou minha escritão Vou buscar minha mãe, não me levanta o meu peixão Saudade, querido, sim, verdade, ela te odia Não, meu amor, eu não posso ter alegria Com o carinho do caralho, eu sou minha escritão Vou buscar minha mãe, não me levanta o meu peixão Tchau, 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 tchau Aplausos